O resultado do último Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, reprovou o ensino público brasileiro. Das 100 melhores escolas, quase 90% são da rede privada. O ministro Fernando Haddad defende um plano para mudar esse panorama, mas as ideias dele não agradam nada a nada, nem alunos, nem professores. A rejeição às propostas pode ser vista claramente na visita do ministro da Educação à Universidade de São Paulo esta semana. Fernando Haddad foi vaiado pelos professores e estudantes. O ensino público, a educação básica, ele é muito falho, tem salas superlotadas, muito poucos professores, essas coisas que a gente está cansado de ouvir nos noticiários, que a gente está cansado de ouvir nos jornais e que há um grande descaso do poder público com isso. Para colocar o Plano Nacional da Educação em Prática, o governo se propõe a aumentar os investimentos no setor para 7% do PIB. Os especialistas acham pouco, dizem que o mínimo deveria ser 10% para que o setor comece, ao menos, a dar sinais de melhora. Para a Associação do Corpo Docente da USP, um dos descompassos do plano, por exemplo, é o custo por aluno previsto pelo governo em R$ 2.500,00 por ano. Valor que deveria ser, no mínimo, o dobro. O que o governo propõe como estratégia para alcançar essas metas, absolutamente não é condizente. Qual é a nossa análise? A minha em particular. Não há futuro para esse país sem valorizar o professor. Então, essa é a meta básica. Salário e, principalmente, condições de trabalho. Salário e, principalmente, condições de trabalho.